A série incluiu um episódio especial de Halloween em cada temporada o personagem de Melissa Joan-Arte em Sabrina, foi sua segunda interpretação de uma adolescente bruxa, depois de interpretar uma personagem semelhante no filme Clarissa Saves, Tio Orwood e havia uma série animada chamada Sabrina. Tia Nimate de Seris que era uma adaptação da série de TV O Casamento de Sabrina com Harvey, foi um evento importante na série e a personagem de Sabrina tinha o poder de congelar o tempo.